Quantos correm brancos Filhos de nossos filhos, vidas que morrem vidas Futuro que improvisam, um imprevisto pra nossa lida Salve o tempo, salve a história, salve a memória desse nosso país Tem gente morrendo de fome e a chuva folgando homens em terra, sem raiz Salve o tempo, salve a história, salve a memória desse nosso país Tem gente morrendo de fome e a chuva folgando homens em terra, sem raiz Quantos correm brancos, quantos sofrem presos Despertos pelos dedos, calientes nos botecos Filhos de nossos filhos, vidas que morrem vidas Futuro que improvisam, um imprevisto pra nossa lida Salve o tempo, salve a história, salve a memória desse nosso país Tem gente morrendo de fome e a chuva folgando homens em terra, sem raiz Salve o tempo, salve a história, salve a memória desse nosso país Tem gente morrendo de fome e a chuva folgando homens em terra, sem raiz Salve o tempo, salve o tempo, salve o tempo, salve o tempo e a chuva folgando homens em terra, sem raiz Sóreda- AUDRwhat lo que soak de sua filha vininha em terra, sem raiz Legenda Adriana Zanotto